Oi, oi, oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui a minha máquina Samsung, o modelo WW80K5413, o modelo aqui da Europa. Eu não sei se nos países americanos, latino-americanos ou talvez nos Estados Unidos o modelo é igual, mas esse modelo aqui é o modelo da Europa, o WW80K5413WW e é da marca, desta marca aqui que vocês estão vendo, da marca Samsung e é o EcoBubble Digital Technology. Eu tenho esta máquina aqui mais ou menos há um ano e ela até agora tem se desenvolvido muito bem aqui, tem servido muito e parece ser uma máquina muito boa. Aí eu resolvi mostrar para vocês aqui, fazer aqui uma pequena resenha dela. Ela tem capacidade para 8 kg e tem uma centrifugação de 1400 rpm, ela centrifuga muito bem, a roupa sai bastante seca, a capacidade energética dela, a eficácia energética é A+++, quer dizer então que ela é econômica, gasta muito pouca luz também, muita pouca energia e ela é a digital inverter, olha, está aqui, aqui é o painel dela todinho, olha, toda digital. Tem aqui esta porta aqui frontal que se caso você está lavando uma roupa e esquece de pôr uma outra peça, você pode abrir aqui esta portinha aqui, olha, está vendo, você pode abrir esta porta, eu vou abrir aqui um pouco para vocês, olha, está vendo aqui a parte de dentro dela, vou mostrar aqui um pouco aqui dentro, o tambor dela é todo inox, tem aqui um sistema de segurança também, muito coisa, aqui está o modelo dela, e aí você pode ligar ela aqui e ela aparece toda, olha, tudo digital, vários modelos aqui de centrifugação, enxaguamento, ela é muito boa, muito bonita, tem a capacidade aqui do Eco Bubble, porque ela é econômica também, e aí eu resolvi mostrar aqui para vocês. Ela tem aqui, o consumo energético dela é de 116 kWh, vê lá, ela é bem econômica, como eu já disse, a capacidade energética, a eficiência energética é de A+++, mais, 3+, então quer dizer que gasta pouco, o consumo de água dela é de 8.100 litros por ano, ela também é bem econômica, e o engraçado é que eles também aqui dão o valor estimado que você vai gastar de euro por ano, isso é se você não usar muito, eles fazem aqui uma estimativa, eu não sei se são, se todos vão dar este valor, mas é só uma estimativa, então você vai gastar em média de 24 euros por ano de energia, e de água você vai gastar em média de 60 euros por ano, o ruído delas é de 74 dB, de centrifugação, ela também não faz muito barulho, e na hora da lavagem também é de 53 dB, também não faz muito barulho, como eu já disse, o display dela é tudo digital, olha, tá vendo? Tudo muito tecnológico, tem vários sistemas aqui que você pode estar usando, aqui está a caixinha dela aqui dos produtos, é como as outras, é igual, e depois também ela tem aqui a temperatura de 0 a 90 graus, a altura dela é de 85 centímetros e a profundidade é de 55 centímetros, o peso dela, ela não é uma máquina assim muito pesada, ela pesa 61 quilos, e tem uma garantia de 2 anos, quando você compra sem aquelas garantias estendidas, se você quiser pagar mais, né, para ter mais um ano de garantia, paga em média por cada ano 25 euros, é, eu, aqui em casa ela está aqui mais ou menos há um ano, e até agora ela vem trabalhando muito bem, não deu nenhum defeito ainda, e, então, eu resolvi fazer aqui uma resenha desta máquina para vocês, que ela é bem bonita também, um design bem bonito, ela centrifuga muito bem, a roupa sai quase seca, porque aqui, como a gente não tem a máquina de secar, então, resolvemos comprar essa que tem essa capacidade aqui de centrifugação de 1.400, para ser, assim, mais rápido para secar a roupa, porque aqui na Europa o tempo é mais frio, né, então, tem essa vantagem, aí ela tem essas tecnologias dela toda aí, olha, bem tecnológica, tem como limpar o tambor também aqui, olha, lavagem de roupa escura, lavagem impermeável, eu tenho vários sistemas de lavagem, eu recomendo, não estou fazendo publicidade à máquina, não estou ganhando nada de fazer a publicidade da marca, mas eu recomendo para os meninos aí que tem um apartamento aí no canal, ou outros que estão comprando agora, que vão comprar apartamento, as pessoas que queiram aí uma máquina de lavar, que está à procura, olha, esta é uma boa máquina de lavar, tem aqui essa portinha, tá vendo, que você talvez se esqueceu de pôr uma roupa, e você pode estar colocando, fazer aqui um torrato nela, lembrando a vocês que não deixe lá de curtir o canal Jim Gomes, deixa lá o seu comentário, a sua sugestão pessoal, não deixem de subscrever o canal, que eu vou estar postando coisas muito interessantes para vocês, um beijão no coração de todos, e até o próximo vídeo.